Se você soubesse Enquanto te amo Iria voltar Pra viver um sonho Se quando te vejo Me falta o ar É tanto desejo Não dá pra explicar E o que? É você Tem tudo pra te dar E se você me aceitar Juro que eu posso mudar Pra gente viver feliz Meu bem Quero seu amor Volta pra casa Meu bem Se teu amor Eu não sou nada Dança Danilo 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 Quero seu amor Volta pra casa Volta pra casa Amor Se teu amor Eu não sou nada Se você soubesse E aí E se você me aceitar Juro que eu posso mudar Pra gente viver feliz Meu bem Quero seu amor Volta pra casa Meu bem Vem, vem Se teu amor Eu não sou nada Meu bem Quero seu amor Volta pra casa Vá pra casa amor Quero seu amor Vem, vem Se teu amor Eu não sou nada Vem Meu bem Quero seu amor Volta pra casa Vá pra casa Meu bem Vem, vem Se teu amor Eu não sou nada Ó, vocês conseguiram o que vocês queriam, tá vendo? É isso aí que eu falo